Pronto pessoal, nossa linha de vasos cone, tá? Eu tenho alguns tamanhos aqui, ó. Esse pequeno aqui, ó, tem em três cores, ó. Naquela mais escura, cimento, chumbo e café, tá? Esse pequeno aqui tem 45 centímetros de altura, 27 centímetros de boca, tá 120 reais. Material em polietileno. O do meio, esse jogo do meio aí, né? Tanto tem na cor tabaco, como na cor chumbo aí. Ele tem 56 centímetros de altura, 30 centímetros de diâmetro superior, que é a boca, 130 reais. E o mais alto lá tem 66 centímetros de altura, 30 centímetros de diâmetro superior e custa 145 reais. Aí tem uma linha premium, ó. Essa linha de alto brilho. Tem dois tamanhos. Tenho ele com 85 centímetros de altura, que é esse maior, 28 centímetros de invocadura, a 180 reais. E o vasinho de mesa, 30 centímetros de altura, 11 centímetros de boca, a 42 reais. Aí vou ter esses um pouquinho mais cheinhos, né? O meio dele é um pouco mais ondulado do que essa linha aqui, que é uma linha reta, né? De cone reto. Esse aqui tem um cone um pouco ondulado. Aí eu tenho nessas duas cores, cimento e tabaco. Aí eu vou aqui nos tamanhos, ó. O maior tem 60 centímetros de altura, 31 centímetros de boca, custa 175 reais. Esses são os preços de setembro de 2022. E esses menores, nessas cores aí, tem 44 de altura, 26 de boca, custa 106 reais. Todo nosso material nós parcelamos em até 10 vezes sem juros, tá bom? Então, vamos lá.